Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de League of Legends Como me pediram, vou jogar de Akali Nunca joguei, minha primeira vez a jogar com esta personagem Não sei o que fazer I'm your father, Shane What the fuck? Olha ali, está escrito no chat É estranho Aquela skin está fecha Está legal Vamos ver a Akali dançar A história do Shane e do Zed Aparentemente tiveram o mesmo mestre Mas o Zed seguiu o caminho negro, o caminho escuro, por assim dizer Ou seja, escolheu o caminho do mal e o Xeno do bem Foi algo assim Não sabia, sinceramente Interessante É por isso que o Zed diz Abracem a escuridão O noturno diz E o Zed também Traduzimos assim Ah, uma coisa que quase me esquecia Este vídeo provavelmente vai ter Vai ser postado Como é que eu ia explicar Por exemplo Não vai ser postado no YouTube Ao mesmo tempo Tudo junto, digo Vai ser colocado por partes Por exemplo Hoje vai ser uma parte Amanhã outra Não vou colocar tudo junto Porque provavelmente vai ficar grande Como aconteceu no meu primeiro vídeo Ficou extremamente grande Ah, oh Ah, o que é que isto faz? Nem sei o que é que isto faz Não sei nada Nada, nada De Akali Estou totalmente às curas Isto aparentemente é um Aue Oh, my God Leave me alone Maldito Deixa-me em paz Se é para fazer isso Deixar-tear outro Sai, sai, deixa Não Não Macago No Macago No No Maldito Cabeçado na bica Ah You too And Thanks É agora que penso Visto como é o primeiro vídeo E tudo o que se passou Eu acho que estou Mais descontraído A gravar A narrar Acho que a minha narração Está a melhorar bastante E cada vez gosto mais De fazer os vídeos para vocês Cada vez estou mais empolgado Espero que vocês gostem Tanto como eu Se não gostarem Digam por favor nos comentários O que é que não gostaram Ajudem-me a melhorar E já temos uma kill Acho que assim Deixa eu ver isto rapidamente Ah, ficamos invisíveis Ficamos invisíveis Mas ah, somos muito ninjas Ou não Mais ao menos Amamo Podemos dizer que Amamo É um bocado Chato de jogar com ela Contra ele, digo Nunca joguei da Amamo Provavelmente vou jogar Um dia Só estou a jogar da Kali Porque me pediram E acho que comida é a melhor posição para ela Apesar de saber que ela também é jungle Mas acho que a comida é mais apropriada para a Kali Não Maldito Chato do Crosses Filho da porcaria Da tua mãe Deixa-me Vai vir atrás de mim Vai vir atrás de mim Um animal Essa múmia Futurenta Devias morrer Com um pessegueiro a nascer-te no Não vou acabar Não vou acabar a palavra Aposto que já me venha tentar matar Esse Cabeçudo Cabeça Esferovite Gosto de Champions Sem Vamos embora Pega Gosto de Champions Sem uso de mana É extremamente chato ter mana A Kali usa energia Algo assim Ou stamina Algo do género Vamos já spamar isto nele Ah Não podemos